Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Afinal, o que aconteceu com Zezito que cantava com Tyrone? Ele disse que fizeram um grande sucesso com a música Paixão Proibida Se você é uma pessoa que tem curiosidade de saber, fique nesse vídeo até o final Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de falar pra você sobre nossa ação digital No valor de 5 mil reais Caso você não adquirir a nossa cota ainda, é só ir aqui na descrição Que o link está aqui e o sorteio ocorrerá pela Federal Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro pra vocês Caso nossa ação não seja vendida até o mês de dezembro Eu vou estar sorteando o valor arrecadado, beleza? Como falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar de Zezito Zezito que fez um grande sucesso com o Tyrone Pra rapaziada que não sabe, no início da carreira de Tyrone Ele cantava juntamente com o Zezito Inclusive na época, ambos passaram por diversas dificuldades Mas isso era só você tecladinho, estou dando uma banda já Eu tecladinho, irmão, já não tinha dinheiro pra pagar ninguém não Tinha eu, eu e o Zezito e a gente viajava, um ficava trocando mala Um dia, uma viagem unha na mala, trocava, não estaria E não foi nenhum, nem dois anos Foram mais de 10 anos eles cantando juntos E recentemente Zezito, ele deu entrevista e acabou falando ali Quanto tempo ele cantou com o Tyrone Outra grande curiosidade também, rapaziada, é que os dois são primos Algo que poucas pessoas sabiam Agora vem a cá, você fez dupla com o Tyrone em quanto tempo? Doze anos Doze anos, vocês cantavam juntos, né? Isso Vocês são parentes, são primos? Parentes, parentes, primos Nasceram juntos Isso Começaram a cantar desde pequenos Desde pequenos Qual foi o primeiro sucesso de vocês dois? Você lembra? Foi Volte Amor Como é? Canta um pouquinho aí Volte Amor, Volte Amor, Volte Amor aí, vai Volte Amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão E a próxima, a próxima Tyrone, quero saber se você já conseguiu esquecer Sua paixão proibida Zezito, não fale nessa mulher Porque ela ainda é o grande amor da minha vida Rapaz, doze anos, vocês tocaram hoje Doze anos Tem a outra, qual foi? Doméstica 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 Tenho muito o que te agradecer Doméstica Doméstica O Brasil inteiro ama você Amor, meia cá, você sente saudades daqui do tempo Vocês dois juntos? Com certeza Vocês, graças a Deus, não perderam a amizade Não, não, nunca, nunca, nunca Isso é que é bom, né? É sempre vir aqui tomar café aqui Eu soube, vir pra cá faz o lado da bonita Mas é uma saudade retada, né? Sempre, sempre Pois é, os maiores sucessos do início da carreira de Tyrone Foi ao lado de Zezito E aí, como eu citei pra vocês no início do vídeo Muitas pessoas se questionam Por onde é que anda Zezito Se ele está cantando ou não Pois é, lá no perfil oficial do Instagram do cantor Ele soma mais de 3 mil seguidores E a última publicação que ele fez foi no ano de 2022 De lá pra cá ele não postou mais nada Ou seja, Zezito não é um cara muito frequente nas redes sociais Como vocês vêm acompanhando o meu perfil Não sei se muitas pessoas me acompanham lá no Instagram Porque lá no Instagram eu posto mais coisas Inclusive faço entrevista com cantores no bastidores Que eu não posto aqui Eu posto lá no Instagram E recentemente eu fiz uma entrevista com o Tyrone E eu aproveitei do momento e fui perguntar ao Tyrone O que é que realmente vinha acontecendo com o Zezito Segundo o Tyrone Zezito atualmente ele mora em Candeias na Bahia E está em carreira solo Zezito até os dias atuais Ele ainda continua cantando Onde segundo o Tyrone ainda Já já vou mostrar pra vocês Zezito hoje ele canta em aniversários E também em casamentos de ciganos Outra coisa que a galera sempre pergunta pra mim Que meu público é mais sobre uma rocha É referente a música Paixão Proibida e sobre Zezito Muitas pessoas se perguntam Por onde é que anda Zezito? Por onde anda Zezito? Zezito está morando em Candeias, Bahia Zezito está fazendo carreira solo Menino bom Sempre toca Casamento Cigano Sempre toca Aniversário Sempre toca com a galera que conhece ele Está fazendo show o menino, está bem E a música Paixão Proibida, cara? O que ela significou pra tu e significa até os dias atuais? Rapaz, essa música marcou, viu, irmão? Marcou e hoje Até hoje a galera pede nos shows Eu faço junto com a galera Como o Zezito não está no show Eu faço junto com a galera A galera canta comigo Massa demais, irmão Pois é, rapaziada É isso que vem acontecendo com o Zezito nos dias atuais E você? Era uma das pessoas que tinha dúvidas Em saber o que realmente tinha acontecido com o cantor? Deixe aqui embaixo nos comentários Quem não se lembra, né? Da música Paixão Proibida Lembrando a todos que o link da nossa ação digital está aqui na descrição E com apenas 5 centavos você pode ganhar uma grana muito boa Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir até aqui Eu espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Eu espero vocês no próximo